Olá! Nesse terceiro programa Conexões da TV Campus, onde o nosso tema é alimentação consciente, vamos estar atrás de um assunto intrigante. Nosso organismo é uma máquina perfeita, mas quando olhamos no espelho, sempre achamos que tem alguma coisa fora do lugar. Eu sou a professora Neila Richards, do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos, e hoje estamos com a doutora Patrícia Chagas, que é do Departamento de Nutrição e Alimentação do Campus Palmeira das Missões. Patrícia, é um prazer muito grande recebê-la hoje aqui nesse programa, e nós vamos falar então de low carb, proteínas e low fat. Patrícia, obrigado pela sua presença e vamos tratar desse tema muito intrigante. Eu que agradeço, é uma honra participar deste programa e muito obrigada pelo convite. Patrícia, os carboidratos são conhecidos por, às vezes, aumentar o nosso peso, principalmente quando a gente come o que não deve. Então, gostaria de saber sobre a dieta mesmo low carb, a low fat, como definir esse tipo de dieta? E ela serve para qualquer pessoa? Tá, bem, então assim, professora Neila, vamos começar falando uma coisa importante para os nossos telespectadores. Não são os carboidratos os responsáveis pelo nosso aumento de peso. Na verdade, nós aumentamos o peso porque nós consumimos além do que a gente precisa, ou não praticamos atividade física, então vamos ter que pensar como se fosse uma gangorra. Então, se a gente consumir alimentos em demasia e a gente não gastar, a gente vai aumentar o peso. Se a gente consumir uma alimentação exatamente o que a gente precisa, a gente vai manter o peso. E se a gente consumir menos, a gente vai emagrecer. Então, isso é uma coisa importante. O que é a dieta low carb que a gente fala? Para os nossos telespectadores entenderem, a gente, a recomendação, em geral, do consumo de carboidratos adequada numa dieta seria em torno de 50% a 60%. Abaixo de 50%, a gente diz que é uma dieta com baixa injeção de carboidratos. Então, por exemplo, uma dieta com 40% de carboidratos é uma low carb, com 30% é uma low carb e com 20% é uma low carb. Entretanto, aqui hoje, a gente vai focar um pouquinho mais nessa dieta mais restritiva, que é aquela com 20% de carboidratos. É uma dieta restritiva mesmo, tá, professora Neila? Essa dieta com 20% de carboidratos, geralmente as pessoas, assim, muitas pessoas fazem. É considerada como se fosse, para mim, eu considero, né, uma dieta da moda. Tá? Por que eu considero uma dieta da moda? Porque ela não faz uma reeducação com a pessoa. A pessoa vai lá, ela quer emagrecer e ela pode consumir, assim, uma quantidade de proteína animal, de gordura à vontade. Então, o que que faz essa dieta, né? Como é que é essa dieta? Nessa dieta, eles não consomem frutas, não consomem verduras, que é extremamente importante. Nós não podemos passar o nosso dia sem consumir frutas e verduras, tá? E nessa dieta, eles não consomem. E eles podem consumir, por exemplo, no café da manhã, a quantidade de ovos que eles querem, podem botar nata, podem botar bacon. É uma dieta, realmente, assim, no meu ponto de vista, é preocupante, né? Entretanto, alguns anos atrás, saíram alguns estudos, alguns ensaios clínicos, né? Que, o que que é um ensaio clínico, né, para os nossos telespectadores ficarem sabendo? É aquele estudo em que a gente fornece para alguns pacientes, algum tipo, né, que verifica o percentual, por exemplo, a dieta de uma população e compara com a dieta de outra população, tá? Então, esses estudos mostraram, assim, uma dieta low carb, que é uma dieta, então, essa dieta restritiva, com 20%, né, de carboidrato, contra outra dieta, né, com uma dieta low fat, por exemplo, né? A low fat é uma dieta com 30%, mais ou menos, com um percentual de gordura, que é considerado normal, tá? E o que que se viu, né? Se viu que essa dieta low carb, ela realmente reduz o peso das pessoas, né? E aí, tu fica pensando, como é que pode reduzir o peso das pessoas? Bom, ela reduz o peso das pessoas porque ela tem uma restrição muito importante de carboidratos. E aí, o que que o organismo faz? Ele tira daquilo que é fonte de reserva do organismo. Então, ele realmente vai perder peso, né? Ele vai perder peso e esses estudos mostraram alguns aspectos interessantes, assim, que nós temos, por exemplo, né, alguns marcadores de risco cardiovascular, né? Quais seriam esses marcadores? Que a gente diz, ah, é o nosso perfil lipídico. Então, o pessoal que faz check-up, geralmente faz, né? Avalia o exame ali de LDL, de HDL, de triglicerídeos, colesterol total. E essa dieta low carb, infelizmente, eu já digo infelizmente, tá? Ela tem, até, né, consegue fazer com que as pessoas que acabam aderindo a esse padrão dietético aumentem um pouquinho o HDL, que seria o nosso colesterol bom, né, de fator de proteção. Entretanto, aumenta também muito o colesterol ruim, que é o LDL. Então, para as pessoas entenderem, e os triglicerídeos, que são fontes de reserva, essa dieta, né, esse padrão dietético acaba reduzindo. Por quê? Porque como a pessoa não consome quase carboidrato, vai ter que tirar reserva do organismo e na sequência vai acabar reduzindo também os triglicerídeos, tá? Entretanto, professora Neila, a gente só tem estudos, assim, ó, esses ensaios clínicos de um e dois anos de acompanhamento. E após seis meses, a gente vê que esta dieta também, ela já não tem uma diferença muito importante, um impacto tão importante no peso, quando a gente compara com outras dietas. Certo? E por que que, para mim, eu acho preocupante, né? Por quê? Porque nós temos que ter, por exemplo, não tem frutas e verduras. Imagina não consumir frutas e verduras. Então, tem um ensaio, eu desconheço estudos, assim, por muito mais tempo, né, e que, por exemplo, nós não temos, nós só temos os resultados no perfil lipídico. Só que não é o perfil lipídico, somente, que faz com que, ah, o perfil lipídico ali reduziu, eu não vou ter infarto e derrame. Não, não é isso, né? Na verdade, todos nós, por exemplo, nascemos com as nossas artérias limpinhas. Então, quando a gente nasce, a gente não tem aterosclerose, o pessoal deve estar em casa, assim, pensando, o que que é aterosclerose, né? A aterosclerose é uma doença crônica, então, multifatorial, por vários fatores, né, pelo estilo de vida que a gente realmente, assim, tem desde criança, e que a gente vai, né, fazendo com que, né, por exemplo, pode ser alimentação, pode ser a gordura, né, em demasia. Pode ser porcariazitos. Pode, geralmente, né, que vai, e aqui, por exemplo, assim, a gordura saturada, né, a gordura saturada proveniente de alimentos de origem animal em excesso, o que que ela vai acontecer, né? Ela vai realmente, ela consegue atravessar mais facilmente a barreira das artérias, se deposita dentro dos vasos e vai criando as placas, que as pessoas já devem saber, ah, e as placas, né, de aterosclerose, e aquilo vai crescendo. No início do processo de aterosclerose, professora Neila, o vaso, ele é elástico, então, vai criando a placa e o vaso vai se alargando. É, exatamente, exatamente, vai se dilatando. Só que ele não se dilata, ele existe um limite máximo, exatamente, de elasticidade. Depois, essa placa começa a crescer. E aí, o sangue começa a ter um pouco de dificuldade de passar. Algumas vezes, as pessoas sentem dor, né, sentem, aí, né, o que a gente diz que, ah, a pessoa tá com angina, procura o cardiologista, acaba fazendo cateterismo, acaba colocando um estente, fazendo uma angioplastia. Entretanto, nem sempre as pessoas sentem dor. Então, quem tá nos assistindo, por exemplo, por exemplo, eu, eu devo ter placas, tu deve ter placa. Só que a gente, todos nós temos, né, aos 15 anos de idade, professora Neila, nós já temos placas bem importantes, assim, uma classificação, porque as placas, elas têm classificações, né, então, já se vê um processo de aterosclerose bem importante nas pessoas. Então, veja, que a idade é o fator de impacto mais importante para a gente ter infarto e derrame, né, por quê? Porque como a gente nasce com as artérias limpinhas, e isso tá relacionado ao estilo de vida, ao longo da vida, quanto mais a gente vive, né, mais provavelmente a gente vai ter, né, placas. Se a gente não se cuidar, se a gente consumir, né, se a gente fizer, tiver uma dieta, assim, que eu digo, né, com um percentual muito grande de gordura, ela pode, naquele momento, reduzir o perfil lipídico. Mas e será? Como é que ficam as artérias? Será que a gente não tá formando mais um processo, né, de aterosclerose mais intenso? Então, tem um estudo experimental, né, estudo experimental, quando a gente fala, não é com humanos, né, são com animais. Então, eles fizeram um estudo, assim, muito, muito legal mesmo, acho que já faz uns 10 anos atrás, que mostraram, por exemplo, eles pegaram uma gordura saturada, do tipo do ácido graxo mirístico, que é um dos ácidos graxos saturados, que mais influenciam, né, ele é atorogênico, né, que promove essas placas, e comparou duas dietas com um percentual de 20% de carboidratos e 40 e poucos por cento de gordura, e uma outra com 40 e poucos por cento de gordura, o mesmo percentual entre um e outro, só que com um percentual maior de carboidratos, tá? E o que que eles viram? No perfil lipídico, as duas dietas alteraram a mesma coisa. Entretanto, aquela que tinha maior restrição de carboidratos, que é a dieta low carb, ela aumentou o processo de aterosclerose. E isso, né, deu um ponto de salgação nos pesquisadores. O que que aconteceu? O que que aconteceu de diferente? Então, eles viram que, nesse estudo, as células progenitoras endoteliais foram reduzidas em 80 e poucos por cento, a sua função, né? O que que são essas células? São a capacidade de reparação tessidual. Então, por exemplo, se a célula precisa ali se reparar, um processo, né, por exemplo, um processo de aterosclerose, alguma coisa, ela vai diminuir a sua capacidade. Então, eu questiono os telespectadores. Será que vale a pena a gente fazer uma dieta dessas? Né? Patrícia, então, o cuidado tem que começar quando é pequeno ainda, de criança. Professora Leia, desde pequeno. Na verdade, hoje a gente fala que até a saúde da mãe, né, influencia, né, na vida e na saúde do filho, né? Porque antes da mamãe engravidar, isso também já tá, né, relacionado. A amamentação, por exemplo, a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses é super importante. Os bebês que são amamentados no peito, já se sabe, né, que essas pessoas acabam tendo um benefício, né, na sua vida adulta, num melhor, embora eles tenham lá também na fase de bebê um perfilipídico um pouquinho mais elevado, uma proteção maior na vida adulta. O assunto é difícil, né, é difícil e pra nós que trabalhamos diretamente com alimentos é difícil convencer a pessoa a ter uma dieta, uma dieta balanceada, né, mas a gente tenta. Bom, nosso assunto hoje são as dietas low carb, low fat e proteínas, com a doutora Patrícia Chagas, professora associada do Departamento de Alimentos e Nutrição do CAMP, UFSM Palmeira das Missões. Vamos pra um rápido intervalo e seguimos depois com a nossa conversa. Voltamos com o programa Conexões com a doutora Patrícia Chagas e o nosso assunto hoje é dietas low carb, low fat e proteínas. Doutora Patrícia, a dieta low carb é uma versão mais leve da dieta cetogênica que surgiu ali nos anos 20 pra até pessoas epiléticas, né, e ela foi evoluindo. E ali na década de 60 se descobriu que era uma dieta que perdia peso. O que eu quero perguntar é o seguinte, todo mundo pode fazer, existe algum prejuízo pras pessoas quando fazem essa dieta? Olha, na verdade é assim, professora Neila, a dieta low carb mesmo, essa com 20% de carboidratos, né, com uma restrição importante, é o que a gente chama de uma dieta cetogênica. Pros pacientes epiléticos, aqueles que realmente, assim, a gente faz até, utiliza essa dieta naqueles pacientes que não conseguem com a medicação controlar a quantidade de convulsões. Mas são indicações realmente pontuais, né, em casos assim também muito extremos. Entretanto, pra gente utilizar essa dieta como um padrão dietético pra promoção da longevidade, no meu ponto de vista não é adequado. Por quê? Porque modificar o perfil lipídico por um período, né, por um curto espaço de tempo não quer dizer que isso traga benefícios pro organismo. Como a gente viu no bloco anterior, né, pode ser que a gente aumente o nosso processo de aterosclerose, né, como a gente viu em alguns estudos experimentais, porque isso nós não temos em humanos. Então, particularmente, eu não oriento. E o que a gente, assim, ó, eu tenho estudado muito sobre longevidade, né, o que eu tenho visto, assim, o quanto mais eu estudo, professora Neyla, mais eu vejo que, infelizmente, não existe uma pílula mágica. Porque eu gostaria também se tivesse, né, se tivesse um alimento em especial, né, só aquele alimento que nos trouxesse saúde, que fizesse a gente viver 100 anos, super saudável. Eu também gostaria. Mas o que realmente promove é a longevidade. O que faz a gente, realmente, né, viver bastante com qualidade de vida é a moderação. Então, assim, ó, nós precisamos ter um padrão dietético saudável. O que seria isso? Por exemplo, muitas pessoas acham que a gente não deve consumir leite. O leite é importantíssimo. A gente deve consumir em torno de três porções ao dia de leite, de produtos lácteos, né. Então, pode ser o leite, pode ser o queijo, né, pode ser o iogurte. Certo? Carne. A gente tem que consumir todo dia. O que é a carne? Ah, é a carne. Pode ser o frango, né, pode ser o gado, pode ser o peixe, né. Preferencialmente que a gente possa consumir peixe duas vezes por semana, embora aqui no Brasil a gente não consuma, né, tanto assim. É difícil, né. Mas a gente tem visto, por exemplo, tem um padrão dietético, né, que é a Mind Diet, que tem sido associado com um padrão dietético mais parecido que a gente poderia fazer aqui no Brasil, né. E essa dieta tem realmente efeitos importantes na saúde. E essa dieta a gente consegue utilizar quatro vezes por semana a carne vermelha. Então, se a gente fizer a restrição da carne vermelha algumas vezes por semana e utilizar mais carnes brancas, né, isso já vai ser adequado. Por exemplo, consumir arroz, feijão, ou uma massa, né, ou uma batata, ou uma lentilha junto com arroz e feijão, né, salada, né, três, quatro tipos de vegetais diferentes, as frutas no café da manhã, nos lanches, né, isso é uma alimentação saudável. Esse tipo de padrão de dieta é que realmente promove a longevidade. Patrícia, mas, por exemplo, eu não faço, eu nunca fiz dieta porque eu tomo muito leite, né, muito leite. Então, leite ajuda, ajuda no controle de peso. Mas existe assim, eu percebo que às vezes a pessoa faz uma dieta, ela inicialmente perde muito peso, depois ela estaciona e depois ela volta a engordar um pouquinho. É, na verdade, isso que a gente fala, sim, e tem os estudos que mostram com as dietas restritivas, que é o caso da dieta que a gente está comentando. A dieta low carb, com 20% de carboidratos, que restringe frutas e verduras, essa é uma dieta restritiva. Essa, o que a gente tem visto, né, de pessoas que restringem demais, assim, ah, por exemplo, estou fazendo dieta, então, assim, essa semana eu não vou comer pão, eu não vou comer massa, eu não vou comer arroz, nada de carboidrato. Essa pessoa vai emagrecer, mas ela não está se reeducando. E não vai ser feliz, né? Não, nem é assim, o professor Anília, que as pessoas querem emagrecer, elas emagrecem. Só que depois existe realmente esse efeito rebote, a gente vê as pessoas aumentando mais o peso, porque elas não se reeducaram. Então, elas não sabem que tem que reduzir a quantidade. E aí, como elas ficaram aquele período todo sem, o que acontece? Agora eu vou comer bastante, porque eu já emagreci, e ultrapassam. Então, isso não é saudável. Isso realmente a gente tem que modificar. Patrícia, antes de nós falarmos da proteína, gostaria de te perguntar se o exercício físico ajuda nesse processo de manutenção de peso ou mesmo emagrecimento. Com certeza, né? A gente sempre fala em estilo de vida. Estilo de vida, a gente inclui, então, dieta e atividade física, né? Então, todas as pessoas deveriam fazer, segundo a Organização Mundial da Saúde, 150 minutos de atividade física, né? Por semana. Então, assim, ó. O pessoal que está assim nos assistindo, será que fizeram 150 minutos de atividade física já essa semana? Tem semana que não tá. Não tem como. Ah, pois é. Semana de prova é impossível. É importante, professora Neyla. Então, assim, essas pessoas, né? Todos nós devemos procurar os educadores físicos, né? Para receber a orientação em relação à atividade física. E o profissional nutricionista para receber a orientação em relação à alimentação, né? Esse seria o mais adequado. Patrícia, agora falando um pouco de proteínas. Proteínas de origem animal ou proteínas de origem vegetal? Ah, é uma boa pergunta, professora Neyla. Vou lhe dizer que, recentemente, eu estive no Congresso Brasileiro, né? De cardiologia em Porto Alegre. E se discutiu muito alguns estudos que saíram recentemente, né? Então, o estudo PUR e o estudo ARIC, né? E eles trataram desse assunto. O que a gente viu no estudo ARIC, né? Que tanto consumo demasiado de carboidratos, acima de 70%, né? Então, lembrando, assim, os nossos telespectadores. Entre 50% e 60% é o recomendado. Então, acima de 70% aumenta mortalidade. E abaixo de 40%, quanto mais restringe carboidrato, mais aumenta a mortalidade. É o que a gente chama de um U. Então, assim, o pessoal que está nos assistindo pode imaginar um U. Quem consome 50%, 60% tem menor mortalidade. Começa a reduzir muito carboidrato, aumenta a mortalidade. Aumenta, além de 70%, aumenta a mortalidade também. E aí a gente entra novamente naquele pensamento. O que a gente promove, então? Longevidade, que a gente restringe, que a gente reduz mortalidade, que é o desfecho mais importante para nós. O que nós queremos fazer tendo uma alimentação saudável? A gente quer reduzir morte. A gente quer reduzir morte cardiovascular. O que significa isso? Significa a gente reduzir a morte por infarto, por derrame. Que é a principal causa de morte aqui no Brasil e no mundo. Então, assim, o que esse estudo vem a nos mostrar? Que realmente nós temos que ter uma dieta balanceada. Balanceada. Moderada. E isso também com proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal. Você disse, no outro bloco, sobre proteínas de origem animal. Eu adoro carne e adoro leite. Tá, isso é uma coisa importante. Olha só. Esse estudo, o mesmo Ari que falou, que ele mostra. Quando a gente, por exemplo, quer fazer uma dieta, eu quero modificar, então, tirar, reduzir a quantidade de carboidratos e aumentar, então, a quantidade de proteína. Ok, a gente faz isso no dia a dia, né? O que o estudo mostrou? Quando a gente modifica o carboidrato por proteína animal, ou seja, além daquela quantidade de leites e carnes que a gente consome ao dia, aumentar essa quantidade, e isso aumenta a mortalidade. Então, isso é uma coisa importante, professora Neila, assim, não é para os telespectadores ficarem apavorados, assim, então, eu tenho que reduzir o leite e carne. Não. É o excesso de carnes. O excesso dessa quantidade. E nós aqui consumimos muito, né? A gente poderia consumir, por exemplo, a gente tem que consumir uma porção de carne por dia. Quantas porções a gente consome? Pois é, principalmente num churrasco, né? É, mas assim, o churrasco, professora Neila, se for uma vez por semana e a gente tiver um estilo de vida adequado, isso não vai impactar muito na nossa vida. O que impacta realmente na nossa vida é o dia a dia. É o que a gente faz todos os dias. Então, lembrar daquela gangorra, né? Do equilíbrio mesmo. Do equilíbrio. Se eu, tem dias que a gente vai ultrapassar um pouquinho a quantidade, né? De, seja de carboidratos, outros dias de proteínas, o que não pode ser o excesso todos os dias. E também esse estudo mostrou que quando eu passo a quantidade, quando eu modifico a quantidade de carboidratos por proteína vegetal, né? Então, proveniente de frutas e vegetais, eu reduzo a mortalidade, ou seja, é um fator de proteção. Então, isso é uma coisa importante para as pessoas. Por isso, assim, hoje pensando na dieta low carb, né? Que é aquela que a gente tira carboidratos e coloca praticamente à vontade, nata, creme de leite, carnes, ovos. E isso a gente estaria, com certeza, por esse estudo, né? Aumentando o risco de morte. Patrícia, mas a notícia boa é que eu posso uma vez por semana sair do escopo. Na verdade, assim, professora Neila, não existe, assim, só uma vez por semana. É assim, ó, é o dia a dia, é o nosso estilo de vida ao longo da vida. E isso é uma coisa importante, assim, porque quanto mais, né? Como eu falei, quanto mais eu estudo, eu vejo que é a moderação. Sim, a moderação. É a moderação que é o sucesso. É a qualidade de vida, é o exercício físico. É, exatamente. É o baixo nível de estresse, que às vezes a gente não consegue. Mas tentar manter. Eu brinco com os meus alunos e eu digo para eles assim, pessoal, a chave do sucesso e a longevidade é a moderação. A moderação em tudo, professora Neila. Por exemplo, a moderação no trabalho. Trabalhar demais, as pessoas perdem saúde. As pessoas não conseguem dormir de noite, ficam super agitadas. Consumir alimentos em demasia vai predispor a obesidade. A obesidade vem e predispõe as doenças crônicas, né? O que são as doenças crônicas? Então, diabetes, hipertensão, deslipidemias. E acaba aumentando a incidência de infarto e derrame, né? Se a gente também, até o brinco também, amar demais também faz sofrer. Sim, obsessão. Pessoal, a chave do sucesso é a moderação. E é isso que a gente realmente deve perseguir ao longo da vida. Né? Moderar. Moderar. A gente trabalhar durante o dia, mas também chegar em casa, né? De tarzinha, à noite, aproveitar a família, tomar um chimarrão, conversar. Fazer as refeições, né? Junto com as pessoas que nós amamos, né? Fazer as refeições em casa. Então, o nosso guia alimentar, né? Que saiu há alguns anos, recentemente, mostra que nós devíamos preparar mais as alimentações em casa. Em casa. Junto à família. E de preferência, sem a televisão ligada. É, a televisão não é recomendada. Sim, né? Porque muitas vezes você está comendo e assistindo televisão, você não sabe o que você está comendo. Você não sabe se você está mastigando direito, né? Então, a televisão, às vezes, atrapalha. É, na verdade, assim, atrapalha bastante. Tem algumas perguntas que, em alguns estudos, fizeram para algumas pessoas em frente à televisão. Ah, e como é que estava o sabor? Bah! Nem senti. E, ao final, né? Já tinham consumido quase toda a alimentação e não tinham sentido o sabor. Por quê? Porque estavam prestando atenção, né? Na televisão. Na televisão e nem sentindo exatamente o que estavam fazendo, que era comendo, né? Se alimentando, né? Se alimentar é um ato de prazer, é um ato muito importante, professora Neila. E a gente deve fazer, realmente, né? De uma forma... O mais tranquila possível, tentar, né? O mais tranquila possível, né? Com certeza, né? Isso é importante. Patrícia, só perguntando ainda um pouco da proteína. Agora, no mercado, tem muitos produtos proteicos. Ah, sim. O que você acha dessa alimentação, hoje, com esse excesso de proteína? Pode causar algum prejuízo ao nosso organismo? Sim, professora Neila. Na verdade, assim, ó. As pessoas, para utilizarem esses produtos, devem ter alguma indicação. Então, elas devem utilizar esses produtos se elas foram na nutricionista. Por exemplo, uma atleta, né? Que daqui a pouco, pela alimentação balanceada durante o dia, não consegue a quantidade de proteína necessária. Que a proteína também, ela atua no organismo, né? De uma forma importante, por exemplo, para proteção às doenças, né? Também atua na contração muscular. É importante, então, para alguns atletas. Mas a nutricionista vai ser capaz de avaliar individualmente, para este atleta, a quantidade de proteína que deve consumir. E se ela achar necessário, ela pode, realmente, né? Orientar. Entretanto, para as pessoas que não são atletas, uma dieta balanceada supriria a quantidade, né? Uma dieta balanceada, a quantidade de nutrientes que a gente precise, vitaminas ao dia. E a gente não precisaria desses excessos. Até porque, eu não sei se o pessoal sabe, mas a gente não faz reserva de proteína, né? Então, assim, o que a gente consumir em excesso de proteína, na verdade, a gente vai eliminar, né? E a gente vai fazer só o nosso rim trabalhar bastante. E essa é uma preocupação, inclusive, há alguns anos atrás, né? Da Sociedade Brasileira de Hipertensão, né? Que colocou, ou de nefrologia, que colocou no jornal, né? Um grande jornal aqui do Rio Grande do Sul, mostrando que talvez a gente tenha no futuro um excesso, né? De insuficiência renal, assim, uma prevalência muito maior do que hoje. Pelo excesso, em função da quantidade de proteínas que as pessoas vêm consumindo. E isso me preocupa mesmo. As pessoas consomem, por exemplo, 4, 5 ovos ao dia, algumas pessoas consomem. Professora Neira, se a gente for pensar, por exemplo, 4 ovos ao dia são 1.000 miligramas de colesterol. É uma quantidade muito grande. Embora o ovo seja um alimento sensacional, né? É um alimento barato, é um alimento que tem, assim, todos os nutrientes que a gente precisa. É importante. Só que ele não pode ser consumido em excesso. E preferencialmente nem todos os dias. Isso não é porque ele passou de vilão para mocinho que eu tenho que consumir tanto, né? Exatamente. E é interessante, né, Patrícia? Porque são duas coisas que a gente não armazena. Proteína e saúde, né? Pois é. Então, a saúde não tem como fazer poupança. Não adianta eu fazer exercícios físicos e falar, não, eu estou prevenindo o meu futuro. A prevenção do futuro é todos os dias. É verdade. Na verdade, assim, ó, a nossa vida e a saúde são bênçãos que a gente tem, né? Então, acho que a gente deve preservar. Porque viver é muito bom, professora Neira. É verdade. Então, assim, ó, e viver sem saúde. Sem saúde a gente não vive. Não vive bem. Então, a gente deve realmente se cuidar. E a gente só vai ter saúde, realmente, se a gente tiver, né, moderação em tudo e se a gente tiver um bom estilo de vida. Sem isso é meio difícil. É verdade. Doutora Patrícia, muito obrigada por ter estado conosco aqui hoje. O assunto foi extremamente esclarecedor. Sabemos o que temos que fazer agora. Só precisamos concentração e foco, né? Com certeza. Professora Neila, muito grata pelo convite. É uma satisfação e uma honra estar aqui. Muito obrigada. O programa Conexões fica por aqui. Agradecemos a companhia de vocês e até o próximo. Agradecemos a companhia de vocês e até o próximo. Agradecemos a companhia de vocês e até o próximo.